Música Chegou a hora da terceira reportagem da série Juventude Perdida. Nossa equipe vai mostrar os motivos que fazem muitos jovens abandonarem a escola. Você vai ver agora o que está por trás da evasão escolar, uma realidade comum na rede pública de ensino. Mas será que dá para recuperar o tempo perdido? É o que a repórter Michele Bacelari e o cinegrafista Fernando Pessoa vão mostrar para a gente agora. Aos 16 anos de idade, o Alexandre abandonou os estudos. Hoje, quase 30 anos depois, ele voltou para a sala de aula e tenta recuperar as oportunidades que um dia deixou para trás. Estou procurando uma vida melhor, tanto financeira como pessoal mesmo. Em questão mesmo até de comunicação do dia a dia da gente. Que a gente, às vezes, não tem um vocabulário certo ou se comunicar certo com as pessoas. Uma vez até um senhor me disse que quem estuda sofre 20 anos e depois curte a vida para o resto da vida. E quem não estuda curte 20 anos e sofre para o resto da vida. Frequentar as aulas em cada etapa do ensino básico é algo bastante comum para a maioria dos jovens. Mas quando essa fase é interrompida por algum motivo, retomar esse percurso se torna um desafio e tanto. E para quem já parou na metade do caminho, é necessário vencer muitos obstáculos para subir cada degrau mais uma vez. Passos rumo a um futuro diferente. É assim que o Fábio tem enfrentado a rotina escolar que ele deixou na adolescência. E não foi fácil chegar até aqui para completar os estudos. Quando você falava para as pessoas assim, ah, eu não terminei a escola. Qual é a reação? Eu sentia que ali na hora já criava uma barreira. Não tem ensino, não tem estudo. Cara meio estranho assim. Compensa você deixar todos os motivos para vir para a escola. Mas você deixar a escola por qualquer motivo não compensa. Um levantamento revela que a porcentagem de jovens que conclui o ensino médio aumentou em 10 anos, passando de 5 para 19%. O estudo, feito com base nas últimas pesquisas do IBGE, mostra que mesmo diante de estatísticas positivas, está longe de ser o ideal. É que existem mais de 1 milhão de jovens entre 15 e 17 anos que deixaram a escola sem concluir os estudos. E mais da metade deles não chegou a terminar o ensino fundamental. A pesquisa, que também levou em conta dados do Ministério da Educação, indica que há grupos em maior risco, jovens de baixa renda. Um dos grandes fatores são as drogas, gravidez precoce e o mercado de trabalho. O aluno sai para trabalhar e às vezes não consegue acompanhar o ensino noturno e acaba desistindo da escola porque ele precisa às vezes mais do dinheiro do que... Ele acha que o dinheiro é mais necessário do que o estudo. Das meninas que não concluíram o ensino médio no país, 35% já eram mães e apenas 2% das adolescentes que engravidaram deram sequência aos estudos. Entre os meninos, 63% estavam trabalhando ou procurando emprego. Além desses fatores, o estudo aponta o desinteresse como uma das causas da evasão escolar. Segundo esta especialista em educação, falta mais incentivo nas escolas públicas do país, onde a evasão escolar é uma estatística que ainda se repete todos os anos. As escolas todas, no geral, elas precisam resgatar até por uma questão de cidadania, de sociedade. Eu vou educar essa geração porque se eu não educar essa geração, eu tenho um país com um problema. Eles são muitos, né? Eu não posso perder, eu não posso abandonar. É minha responsabilidade, eu tenho que cuidar. E o cuidar significa trazer para a escola, oferecer para ele uma aula onde ele entenda o noticiário do dia e que reflexo que esse noticiário tem com a história do passado. É despertar nesse menino o gosto pela música, pela leitura, pela arte, porque a gente tem um Estado que oferece possibilidades. Então eu tenho cultura de graça em muitas cidades, eu tenho, mas ele precisa se interessar. E ele só vai se interessar se a escola pudesse segurá-lo, não com nota, mas com estímulo. E nem sempre é preciso passar tanto tempo para cair na real de que estudar é sinônimo de oportunidade. Foi assim com o Igor, que aos 18 anos ainda frequenta o primeiro ano do ensino médio. É que ele até deixou a escola, mas viu que esse não era o melhor caminho. Qual que é o caminho de quem não estuda? Qual que é o destino, o futuro? Ah, eu fiquei atrasado. Uma hora eu vou ter que estudar. Ou se eu parasse, eu ia ficar parado em uma coisa só. Você já bebeu? Não. Fumava? Não. Usava drogas? Não. Então não tinha nenhum motivo pontual para falar, não vou para a escola. Acho que não é o que me desmotivava, nada me motivava mesmo. Não é tipo um motivo para não fazer, era falta de motivo para mim fazer. Mas será que existe um caminho para que a vida dentro da sala de aula seja a mais interessante? É uma combinação de fatores. Eu tenho que criar uma escola que faça bem para o gestor, para o professor, para o aluno e para a sociedade. Precisa de uma reforma de ensino. Os países desenvolvidos, eles têm esses jovens na escola por seis, oito horas por dia. Eu preciso segurar esse meu aluno nesse período, eu preciso dar alimento para ele, preciso dar conhecimento para ele, preciso dar esporte para ele. Ele precisa conhecer as coisas boas que ele vai ter para ele não querer perder. Se ela virar por uma reforma rápida, por conta de uma medida provisória, ou se ela virar mais lentamente por meio de estudo, isso não me importa. Me importa que as escolas sejam preparadas para atrair os alunos, para quererem ficar nela. O abandono dos estudos é o reflexo de uma série de situações que acontecem na vida dos adolescentes. Uma delas são os filhos que chegam muito cedo. A descoberta da sexualidade e a consequência dela. A gravidez na adolescência é o próximo tema da nossa série de reportagens especiais. Essa reportagem que a gente mostrou hoje revelou que a evasão escolar realmente é preocupante aqui no país, no Estado. Então, o Estado tem condições, sim, de resgatar esse adolescente, esse jovem que saiu dos estudos e trazer ele de volta para a escola. Só que precisa colocar essas ideias em prática para que isso aconteça. E para os estudantes que abandonaram a escola por qualquer motivo, sempre há uma segunda chance para recomeçar.